Era pra ser um áudio de boa noite Ele falou, amor, vou voltar mais celuose É nos pequenos gestos que a gente se sente A mais amada do mundo Mas o problema foi que no final do áudio No último segundo Vazou uma noite fundo Quem era a blagabundo Deu uma tedeira, pude dar, mas a mão tremeu Cabeça coçou, ninguém, ninguém, ele não atendeu Tão mexendo no que é meu É nos pequenos gestos que a gente se sente A mais amada do mundo Mas o problema foi que no final do áudio No último segundo Vazou uma noite fundo Quem era vagabundo Vazou uma noite fundo Quem era vagabundo Deu uma tedeira, pude dar, mas a mão tremeu Cabeça coçou, ninguém, ninguém, ele não atendeu Tão mexendo no que é meu Será que tem um chifre aqui, Junior? Olha aqui Vazou uma tedeira, pude dar, mas a mão tremeu E aí Vazou uma tedeira, pude dar, mas a mão tremeu E aí Vazou uma tedeira, pude dar, mas a mão tremeu E aí Obrigado.